O EMS de Record começa a semana com um caso que assustou grande parte da população de Galiléia. A morte de dona Lucilene Borer, de 65 anos. A polícia investiga a motivação que pode ser latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte. Um adolescente de 16 anos que seguiu a idosa depois que ela saiu da igreja foi apreendido. A vítima, conhecida como Dona Lúcia da igreja, foi encontrada morta em um lote vago na região central de Galiléia. E sobre esse caso a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que acompanham a gente por esta edição do EMS de Record desta segunda-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, foi uma pessoa de 57 anos que encontrou a idosa morta em uma área vaga próxima a uma creche na região central da cidade. Mas antes disso, esta pessoa teria encontrado os óculos e um par de chinelos da idosa. Ainda segundo o registro policial, a vítima saiu de uma igreja e foi perseguida por um adolescente de 16 anos. Câmeras de segurança de alguns imóveis registraram o momento em que o adolescente seguia a mulher. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria sido morta com golpes de pedradas, uma pedra tipo bloquete e alguns pertences pessoais foram levados. A polícia ainda trabalha com a suspeita de que a idosa foi abusada, já que no local do crime foram encontradas algumas peças íntimas. O tenente da polícia militar, Alex Gomes da Silva, participou da ocorrência e está conosco aqui no EMS de Record. Tentando os sinais de violência na vítima, de antemão isolamos o local e acionamos a perícia para os trabalhos de prática. Surgiram informações em que a vítima sempre ia à igreja, por volta de 4 e meia até 5 e meia da manhã, abria a igreja e retornava para sua casa. Era de costume fazer isso todos os dias e nessa data veio a ocorrer esse episódio. Constatamos, por meio da presença da perícia, que havia uma cueca, uma peça íntima no local e a peça íntima da vítima também, que estava fora do seu corpo, havendo indício que poderia também ter havido uma conjunção carnal, uma violência sexual. Também estamos trabalhando com a hipótese do crime de latrocínio, tendo em vista que a vítima sempre portava uma bolsa, um celular dentro e outros objetos pessoais e não foram localizados na cena do crime. Pois bem, Saulo, ainda durante os trabalhos da polícia militar, o menor de 16 anos foi encontrado e na casa onde ele estava foram apreendidas uma bicicleta e roupas que aparecem ele usando nas imagens. No entanto, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil pelo crime análogo semelhante ao de latrocínio. Saulo, só para relembrar outro caso também, há menos de dois meses, outro crime semelhante foi registrado na cidade de Galileia. Na ocasião, uma mulher de 75 anos foi encontrada amordaçada dentro do imóvel dela após alguns criminosos invadirem a residência. À época, a idosa até chegou a ser socorrida para o hospital de Valadares, mas não resistiu. Neste caso também, dois adolescentes foram apreendidos e dois homens presos. Eu volto com você, Saulo.